No programa Saiba Mais desta semana a gente vai tratar da lei de improbidade administrativa que neste mês completou 20 anos. E para falar sobre o assunto eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito público Adriano Branquinho. Doutor Adriano, em que consiste tecnicamente a expressão improbidade administrativa? A improbidade administrativa é a qualificação que é dada para o ato ilícito do agente público ou até de um terceiro que se relaciona com a administração pública que vem contaminado por um vício na sua vontade. É o ato ilícito administrativo que tem como característica a desonestidade, a má fé, a vontade de prejudicar o poder público tanto quanto na parte do seu patrimônio como com relação às suas normas, às normas que o definem, os princípios que lhe dão fundamento. Então o ato de improbidade administrativa, ele se difere do ato ilícito administrativo comum exatamente em razão desse elemento que nós chamamos do elemento subjetivo. Então para que exista o ato de improbidade tem que existir essa vontade de ter essa má intenção, essa desonestidade, esse dolo, que a jurisprudência fala de dolo genérico, que é de realmente desobedecer os ditames normativos que disciplinam a administração pública. A quem se aplica a lei de improbidade administrativa? A lei diz isso e a jurisprudência, a doutrina também o faz de forma clara, que ela se aplica a todo agente público e ao agente público que age com essa má intenção, essa desonestidade. É bom dizer que o ato de improbidade, além dessa carga negativa, desse ato de má fé, ele tem que ser de certa forma grave, ele tem que ser, por isso que se diz sobre o dolo e da culpa grave. Então todo aquele agente público que agir dessa forma, causando prejuízo ao erário, ou beneficiando a si próprio, ou a terceiro, ou então simplesmente inobservando, desprestigiando um princípio administrativo, e aí nós podemos falar que o núcleo, todos eles, todos os princípios administrativos nessa parte se concentram no princípio da moralidade, ele pratica o ato de improbidade. E o terceiro que o ajuda, que contribui com a prática desse ato, ele também fica submetido aos ditames, às tipificações e às penas, às sanções que a lei estabelece. Quais são os atos de improbidade administrativa? Bom, é difícil, não tem como nós especificarmos quais são os atos que são ímprobos, mas o que a lei traz são características de atos que consubstanciarão atos de improbidade. Então o ato que causar prejuízo ao erário e vier com essa mácula da desonestidade, da má-fé, ele pode ser configurado como ato de improbidade. O ato que beneficia ao próprio servidor, ao próprio agente público, ou beneficia um terceiro, e vier também contaminado desse elemento subjetivo, que pode ser dolo, que pode ser o dolo ou a culpa, a jurisprudência vacila em relação a isso. O STJ às vezes já tem precedente falando que para qualquer tipo de improbidade é exigido o dolo, mas a grande maioria hoje ainda entende que o dolo ou a culpa grave. Então, tendo essa carga negativa, o ato pode ser tido como de improbidade. E também o ato do agente público ou de terceiro que desobedecer, que desprestigiar o princípio da moralidade administrativa, o princípio da impessoalidade, da legalidade, todos os princípios que estão ali elencados no artigo 37 da Constituição da República. Mas o núcleo, tudo fica em torno do princípio da moralidade. Então, você tendo prejuízo ao erário, benefício a si ou a outrem, e aí disso derivando o enriquecimento ou qualquer outro tipo de benefício. E também a inobservância de princípios constitucionais administrativos, você tem aí o parâmetro, as diretrizes para você verificar se o ato do agente público ou do terceiro se encaixa ou não como ímprobo para os fins da lei de propriedade administrativa. Quais são as principais sanções da lei? As sanções de cunho administrativo e de cunho civil são as que, as mais severas, são a suspensão do direito político. E aí, suspender o direito político, tem os desdobramentos de inelegibilidade, e você não poder ocupar cargo público, tem inúmeros outros desdobramentos. A proibição de contratar com o poder público, então as empresas que se relacionam com o poder público, que forem condenadas pelas sanções e nas penas da lei de improbidade administrativa, elas podem ficar proibidas de contratar com o poder público. Se você for agente público, se você for servidor, você pode perder o seu cargo, se você for comissionado, você pode perder a sua função, e se tiver dano ao erário, certamente vai ser condenado à devolução, ao ressarcimento ao erário público. Se houver enriquecimento ilícito também em decorrência desse ato, esse dinheiro pode ser ressarcido. E temos também as multas, podem ser aplicadas as multas, que não tem relação direta com o enriquecimento, mas que também tem caráter pecuniário. Doutor Adriano, qual o papel principal da lei de improbidade administrativa? A lei de improbidade é muito importante. Nós, que somos advogados e militamos na área, ao mesmo tempo que a gente lida com as situações dos nossos clientes, a gente consegue verificar a importância dessa lei. O objetivo principal dela é extirpar, retirar de uma vez as pessoas de má índole, desonestas, que carregam essa vontade de prejudicar realmente o poder público em todas as esferas. Tudo o que foi dito aqui serve para o âmbito federal, estadual ou municipal, para o poder executivo, judiciário e para o legislativo. Então, a ideia da lei é tirar de todas essas esferas, de todos esses poderes, essas pessoas que lidam com a coisa pública de forma descompromissada, de forma desonesta. Não basta ser inábil, não basta ser inepto, mal administrador no sentido de não saber administrar. O que a lei quer é retirar as pessoas mal intencionadas, aquelas que realmente entram no poder e se usufruem dele para si próprio ou para beneficiar outras pessoas. Em quais situações um ato não se configura como improbidade administrativa? O ato não vai configurar a improbidade administrativa quando ele não carregar esse elemento subjetivo. Quando o agente público, o administrador, agir, às vezes, de forma inepta, realmente, com erros não grosseiros. Às vezes, ele pratica o ato com culpa, mas não é uma culpa grave. Ele foi negligente, foi imperito, foi imprudente, às vezes, mas nada que fuja do normal. Se fugir desse normal, se for algo que um administrador público era obrigado a saber e ele mesmo assim age, hoje a jurisprudência entende que isso é tido como uma culpa grave. Então, mesmo que não tenha essa desonestidade comprovada, ele agiu de forma imprudente demais, imperito demais. E aí, essa culpa grave pode também ser tida como ato de improbidade. Agora, se ele agir dentro da normalidade, cometer um erro ou outro e, através desse erro dele, surgir um prejuízo ao erário, nem sempre o administrador público ou o agente público será condenado por improbidade administrativa. Muitas das vezes, ele se apoia em pareceres do seu jurídico, às vezes, ele consulta os tribunais de contas. Então, se ele se cercar desses cuidados, de estar sempre tentando não errar, ele não vai incorrer nas condutas tidas de improbidade administrativa.